E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí E hoje a gente tá aqui no Titanfall 2 jogando essa beta deliciosa Então, vamo que vamo mano, vamo ver se a gente tá conseguindo fazer o máximo de kills aqui nesse jogo maravilhoso véi É a minha segunda partida aqui do game É tudo que eu estou acostumado a jogar, até porque é um pouco parecido com os FPS que eu já sou acostumado a jogar Então fica bem mais fácil pra galera que tá querendo jogar o jogo véi Então eu recomendo pra você que tem PS4 ou Xbox One, tá baixando o game aí pra você jogar Ele tá disponível aí gratuitamente, então é só ir lá no Play Store ou no Xbox Live e tá baixando aí mano Vamo que vamo véi, então vamo que vamo cuzão, vamo matar geral aqui porque o baguete é doido véi Vamo lá, vamo melhorar nossas armas aqui Eu tava lendo ali que eu não sabia pra que que servia isso véi Mas depois eu vi que é pra melhorar a arma Então vamo que vamo véi Então galera, se vocês estiverem gostando dos vídeos aí Não esquece de deixar seu like que ajuda muito na divulgação do canal A gente tá crescendo mais e mais aí, tá chegando a 1k de inscritos A gente chegou a meta de 500 inscritos aí no canal Então eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu aí, que tá sempre ajudando a gente Então vamo crescer galera, a família Delícia vai crescer nessa bagaça mano Delícia Family Vamo que vamo Ó o Mega Camperano ali, véi Mega Rato véi Que que é isso cuzão Cadê o cara? Nossa, o cara sumiu ali pra mim Caraca, eu tô jogando bem mano, tô jogando bem Vamo que vamo mano, vamo continuar nesse ritmo Que a gente vai tá conseguindo liberar o nosso titã ali Falta 6% pra gente liberar mano Vamo que vamo Nossa, tá diminuindo cara A gente tem que matar mais e mais pro bagulho de... Aê, liberamos mano Liberamos o nosso titã Mas por aí que eu... Eu não sei se eu uso agora porque eu tô morrendo né Vamo ver, vamo ver Tinha um cara, beleza véi Vamo usar o nosso titã aqui ó Então vamo chamar ele O bichinho já tá descendo fervendo mano Que que é isso cuzão? Vamo entrar nele aqui Esse aqui é novo Que o único titã que eu joguei foi o primeiro Esse aqui tá sendo novo pra mim Então, nossa É, ele é aquele que tem tipo uma granadeira da mão né velho Mas vamo que vamo mano Vamo ver o que ele vai fazer pra gente aqui Se ele vai tá ajudando ou não né Porque muitos não ajudam Eu prefiro, eu... Sinceramente eu prefiro jogar sim titã Mas é uma coisa do jogo né Nós podemos tirar Caraca, maneiro, maneiro, maneiro Eu curti isso aí véi Vamo que vamo O bagulho recarrega A dois segundos véi Dois segundos o bagulho tá recarregando Ó Toma Opa Opa Vai me matar não cuzão Aqui é o titã do Jailson Toma Só porradão Só porradão cuzão Uh Ejeta, 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 ejeta Eita porra cuzão Eu acho que eu consegui matar alguém ali no meio mano Eu acho que eu consegui matar alguém ali no meio Eita nóis Nossa senhora O cara veio pelas costas mano Mas vamo que vamo Galera o canal tava meio parado aí com vídeos pra vocês Mas a gente vai tá tentando voltar aí Trazendo um ritmo legal de vídeos aí por semana Não apenas um Mas vou tá tentando trazer pelo menos três vídeos velho Mas vamo ver como é que vai ser Vamo ver se a gente vai conseguir ou não velho Tudo depende Tudo depende velho Tudo depende da bagaça mano Vamo ver se a gente tá conseguindo né mano Vamo depositar o nosso bônus aqui Porque é com isso que o nosso time ganha né velho Então oi Vai depositar nada Eita tem mais um velho Caraca velho Não vai depositar nada aqui não cuzão Aqui é nossa Aqui é nossa Tá dominado cuzão Vamo que vamo aqui velho Vamo passar pra cá Pra gente tentar achar mais inimigo velho Porque eu tô com sede de kill velho Eu quero kill Quero kill atrás do outro mano Vamo que vamo velho Ó tem cara ali Porque tá O mapia ali tá Tá laranjinha velho O jogo tá bem legal Não é nada que ninguém consiga jogar velho Quem principalmente Quem já é Já joga Um jogo de FPS Fica bem mais fácil Você tá jogando Titanfall Mesmo se você não souber Um jogo bem fácil de jogar É aquele mesmo ritmo L2, R2 Pra mirar e atirar Eu prefiro trocar Porque É bem mais fácil pra mim Que eu já sou acostumado A jogar em tático Então fica bem mais fácil Pra mim tá trocando Mas Cada um consegue jogar de um jeito Não é tão difícil assim É bem fácil jogar Então vamo que vamo Vamo tá tentando matar Os caras Os caras tão intensos Nossa senhora Vamos tacar a granadeira ali Vamos tacar a granadeira Porque Esse titã tá intenso aqui Malu Os caras tão nervoso Cadê o cara? Nossa mano Caraca Eu pensei que era inimigo Eu já ajeito o ataque Eu já ajeito o ataque O cara teu Cadê? Tem alguém aqui? Tem um titã ali Mano Pô só Existe titã nesse jogo? Eita porra Vamos sair daqui Sai correndo daqui Porque o bagulho aqui Tá intenso mano Vou tacar o sonar aqui Pra ver se não tem ninguém por aqui Por enquanto não tem né mano Mas eu quero Eu quero pegar os caras Que tão a pé mano Porque os caras de titã É muito mais difícil de derrotar Tipo não é impossível Mas Eu prefiro matar os caras Que estão A pé Fica mais fácil pra mim Vamo que vamo Vamo Ali ó Aqui era um bot Tem isso também Tem bot no jogo Você joga com os bots E com players Vamo que vamo mano Tamo jogando bem Tamo jogando bem Eita Toma na cara aí Pra ficar maroto Pô só Acha o bot mano Eu quero achar os players mano Cadê os players velho Cadê os players mano Cadê os players Cadê? 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 Cadê tem inimigo também Mas Nem sei se dá pra disparar Destruir Eita 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 Tô tomando tiro Da onde? É um titã ali mano Vamo que vamo galera Vamo que vamo Nossa senhora O cara acerta Só eu velho Caraca Cusão Jim Tchau Uh Mete granadeiro Nesse cuzão Uh Matar o cara aqui Beleza mano Vamo chamar nosso titã aqui novamente Nossa senhora Há que vem essa aqui Alienator É Parece ser boa né mano Mas vamos com o nosso titã aqui Que é bem melhor Nossa, só uma, cuzão Vem que vem Toma Vai querer vir pro porradão, vem pro porradão então Toma 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 Vacilão Toma Eita, não dá mais, vamos ajetar Aqui ninguém segura o titã não, cuzão Aqui é nóis Uma pistolinha isso aqui Vai, vai, vai Só tiro no cu Tiro no cu pra ficar maroto Vamos que vamos Nossa senhora, tá muito maneiro esse jogo Sinceramente eu tô curtindo Muito jogar Infelizmente a beta não vai durar pra sempre Mas Eu vou tá tentando comprar o jogo completo Que eu gostei muito Nunca tinha jogado o Titanfall A galera que já jogou pode tá vendo muita diferença E eu não tô vendo muita diferença Pra mim tá muito parecido com o COD Sinceramente Porque Eu sou jogador de COD Então A maioria dos FPS é muito parecido pra mim Nossa, tem um cara aqui O Rafa Gamer Então o jogo tá muito parecido com o COD pra mim Então fica bem fácil de jogar Não vou lá essas coisas também Porque tem muita coisa diferente aqui Mas Vamos que vamos O jogo tá bem maneiro Bem maneiro mesmo Então eu recomendo vocês estarem baixando Aí Vamos que vamos Vamos ver se a gente tá conseguindo pegar mais pontos aqui Porque os caras tão tudo escondidos Olha lá Tô falando Os caras só se escondem nessa bagaça Ó Opa Mano Não dá Dois negros em cima de mim Aí não rola Aí não rola Deixa eu ver esses bagulho aqui Eu não sei o que dá pra mim fazer Tipo Eu vi os caras que fez os bagulho na aba Tudo da Davi Olha o viado ali Tentou que pegar o Titan Mas Facilhões Ah mano Por que que vocês estão atrás Véi Os caras não spawnam na minha frente Eles querem spawnar atrás Aí fica sacanagem pro meu lado Né mano Meu Deus do céu Mas whatever Foda-se Vamos Vamos tentar matar esse cara Se ele tiver ali ainda Se ele tiver aqui ainda Ele vai tomar na jabiraca Cadê ele Ó o cara ali ó Toma Chupa cobra Toma 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 Cusão Aqui é só pra ficar maroto Tá Poxa Ah mano Não Que que é isso Véi Como que o cara dá um slide dessa aí Véi Ah Ele tava usando a bagaça ali Da Do Gushman Tá Nois Vamos que vamos Véi Cadê esses caras Mano A gente tá ganhando A gente tá ganhando Por enquanto Mas olha o que vão Ó Será que acerta lá Mano Não sei Não sei Ó o Rafa aqui Esse fusão Toma Chupa cobra Vamos chamar nosso titã Agora também Agora o baguete doido Ele vai me fermer Eita porra Cusão Vamos entrar aqui No nosso titã Vamos entrar aqui Véi Vamos Agora eu quero ver Nossa senhora Quem tá atirando em mim Mano Ah Nossa Tinha um cara aqui Véi Eu não vi Toma Só ficar maroto Oi Ai 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 Sai 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 Mano Eu tô Dizendo Só meu titã Direito Véi Como assim Legal Ó O vacilhone Ah Mano Eu não acredito É muito difícil Você matar alguém No porradão É muito difícil Mesmo Você matar alguém No porradão Os caras É muito Forte A arma Dos caras É muito Forte Olha lá Que isso Nossa senhora Será que a gente Tá conseguindo Matar ele Acho difícil Acho difícil Nossa Tá todo mundo Aqui Tá todo mundo Fudeu Fudeu Corre Negado Corre Porque senão Você vai morrer Corre Se não É vala Nossa senhora Vamos recarregar Aqui a nossa Granadeira Nossa granadeira Cusão Eita Nois Ó O Christian Aqui Ah Não Mano Meu Deus Tô Sendo Humilhado Eu tô Sendo Humilhado Eu não Tô Acreditando Nisso Não Mas até Que eu tô Jogando Bem A partidinha Aqui Até que Eu não tô Jogando Tão mal Não A única Coisa Que eu Quero Aprender É como Subir Do titã Dos caras Pra matar Eles Eu não Sei Como faz Isso Ainda Isso É que Eu não Quero Saber Que Tá Intenso Você Não consegue Matar Os caras Cadê O vacilhão É O mega Rato É Ganhar Mais Rápido Os caras Já Alcançaram A gente Se a gente Ficar Vassilhões Aí a gente Perde Ah Eu acho Que esse bagulho Aqui é pra Destruir os inimigos Consegui depositar 64 Ai meu deus Do céu Mas o jogo Tá muito Legal Recomendo Vocês Baixarem Pra Tá Jogando Não Esqueça Deixar Aqui Like Que Ajuda Também A De Diga Sionis Então Galera Eu acho Que Eu vou Terminando O Vídeo Por Aqui Se Você Gostou Não Esqueça Deixar Aqui Like Maroto Pra A 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 Ele Tá Querendo Matar Então Nós Vai Bater De Frente Então Cadê Cadê Esse Cusão Do Caralho Agora Pode Vê Agora Vem Que Eu Deixo Agora Vem Que Eu Deixo Nessa Bagácia Toma Caralho Vem Pra Cima Se Eu Chupacobra Vem Pra Cima Chupacobra Ah O Cara Tá Em Cima Mano Vacilão Do Caralho Cadê Vacilão Ele Pulou Pulou Fusão Pulou Ali Cadê Ele Cadê Ele Cadê Ele Cadê Ele Johnny Então Galera Se Você Gostou Do Vídeo Não Esquece Deixar Aquele Like Maroto Aí Inscreva-se No Canal Pra Não Tá Perdendo Nenhum Vídeo Nenhum Gameplay Então Eu Vou Ficando Pra Aqui Um Abraço A Todos Valeu Falou Fui